A faculdade A faculdade é de mil graus, eu sei, parceiro que é foda conter Ansiedade pela liberdade de poder Tá com a família, trompa vários manos de esquina Na disposição chegar e colar, mas quem diria eu 26 Bem louco na cena do louco, com revólver na mão Pra explodir só pipoca, enquanto tantos outros rezam I used to watch TV and see the superstars Three-story mansions and fancy cars Now picture that, a ghetto boy wanting that life G Coming up in a house full of negativity Everybody drinking, everybody smoking Everybody cussing and fussing like hell I'm hoping that I can raise some E aí